O que já foi apenas uma brincadeira de criança está quase se tornando um esporte e praticado até por idosos. É verdade, correr com carrinho de rolimã é a diversão de um grupo que se reúne todos os domingos na área externa do Mineirão, na Pampulha, aqui na capital. Essa história a gente conta no nosso quadro de esporte especializado de hoje. De madeira ou de ferro, simples ou sofisticado, de três ou quatro rodinhas, não importa. O rolimã é um dos símbolos de Belo Horizonte. Não se sabe ao certo quem começou a prática na cidade, mas a brincadeira passa de pai para filho há décadas. O rolimã vem passando de pai para filho e aquele negócio antigamente era aqueles carrinhos com rolamento. Nem era rolamento, era rodinhas de pau e o pessoal colocava umas talinhas de borracha e foi evoluindo para o rolimã e hoje a gente está aí com essa explosão no Brasil todo. Alegria e adrenalina fazem parte deste grupo que se reúne há três anos e tem quase 200 membros. A paixão pelo rolimã é compartilhada por todas as idades. Eu tive uma infância que não ganhei carrinho, não ganhei boneca, não ganhei nada de brincar. E agora eu resgatei essa infância. Tem hora que a brincadeira vira coisa séria. A Josiane começou a correr este ano e já foi duas vezes campeã. A gente competiu em categoria feminina em João Molevade e João Molevade, esse aqui é de contagem. Os dois eu ganhei primeiro lugar. Embora não seja um esporte oficial, a segurança faz parte do pacote. Tem carrinho de rolimã que pode alcançar os 90 quilômetros por hora. Para quem está começando hoje, o primeiro é o equipamento de segurança, né? Calçado fechado, luvas, tem também o capacete, joelheira, cotoveleira. Instruções dadas, equipamentos prontos. Mas surge um problema. Eu nunca andei num carrinho de rolimã. Será que eu consigo? Agora que eu estou devidamente paramentado, chegou a hora. Não consegui escapar. Em BH, o rolimã é isso. É tradição, é coragem, é ousadia, segurança e muita diversão. Vamos lá! Foi muito bom. Até nossa repórter cinematográfica, na era Guimarães, largou a câmera e foi correr. É o bom e velho rolimã que continua democrático e irresistível.